Confira agora a decoração contemporânea de um apartamento duplex de 130 metros quadrados executado pela arquiteta Estela Neto para um jovem casal com filho pequeno. Roda o VT. Esse apartamento é de uma família muito jovem, é um casal e um filho de 4 ou 5 anos. Esse espaço tem aproximadamente 130 metros e é um duplex. Então os ambientes são pequenos, mas ao mesmo tempo a gente tinha que contemplar vários usos. O que eles me pediram foi um espaço atemporal, que não envelhecesse rapidamente, mas que pudesse utilizar de um jeito confortável, que pudesse receber os amigos e que a família pudesse curtir o espaço sem muita pompa, sem muita dificuldade de usar, mas que fosse despojado e jovem. Essas salas especificamente são estar e jantar, muito próximas, então muito conectadas. As cores são cores neutras, suaves e a iluminação possibilita uma série de cenas. Uma iluminação mais focada para o jantar, uma iluminação mais neutra e mais relaxante para uma conversa depois do jantar e uma iluminação grande para um dia de receber muitos amigos. Uma iluminação mais intensa. Aqui eu utilizei espelhos, mas espelhos fracionados, não como uma grande parede de espelho, mas painéis seguidos, que são bronze, o que eu acho que dá uma cor mais interessante ao ambiente e dá um clima mais aconchegante. O vidro, o linho e a laca chocolate, eles combinam muito bem nesse espaço. O linho, os tecidos com muito algodão, são tecidos que são tendência para os espaços hoje. E esses tecidos mais sintéticos, eles não são mais tão utilizados. A laca chocolate, ao mesmo tempo que é nobre, que é brilhante, ela é mais acolhedora. E também existe uma série de outros tons de madeira que vem junto do embuia. Um embuia médio, um embuia um pouco mais escuro, que está nas cadeiras e no painel da sala. E esse é um espaço de lazer da família. A área que todo mundo pode brincar, receber os amigos, desfrutar e curtir. Uma vista linda que eles têm. Esse espaço, propriamente dito, ele é uma espécie de sala de TV. É um home, que você pode fechar ele todo, os materiais também foram pensando nas características acústicas ideais. Mas também é uma sala informal, que liga com a área externa e se comunica. Aqui tem algumas coisas super interessantes. A marcenaria, por exemplo, ela foi feita especificamente para o local. Então a gente usou essa peroba ripada, que é uma madeira super interessante, que dá um ar claro, jovem e descontraído. Tem também esse rack em ebanizado. E o que é mais claro de tudo é esse espaço fluido. Porque ele tem um menino de 4 anos e esse menino tem que correr, brincar, se divertir, jogar no sofá. Essa foi a ideia principal, que fosse um espaço jovem, contemporâneo e totalmente despojado. A ideia era que os espaços da cobertura se integrassem ao máximo. Então quem estivesse aqui dentro assistindo um filme ou um desenho ou um DVD pudesse conversar com a pessoa que estivesse do lado de fora fazendo uma comidinha. Para isso, a gente usou cortina de vidro, que pode abrir o espaço, os vãos, da melhor forma possível. Essa área que conseguiu um espaço gourmet, o bacana dela é justamente essa bancada longa. Essa bancada se estende e praticamente descortina uma vista linda da cidade. Ao mesmo tempo, ela direciona para uma área de gourmet especificamente, que tem uma pequena churrasqueira, um cooktop, freezer e todas as coisas que eles precisam para fazer um jantar e um almoço para os amigos. De um jeito sempre despojado e despretensioso. A iluminação tem um papel super importante. Esse trilho pode ficar atirantado nessa estrutura metálica com policarbonato. Então, ele vai iluminando a bancada de um jeito homogêneo e vai trazendo para essa área que, de novo, a gente repete o painel de madeira que a gente usou no home. Então, é possível perceber uma integração visual também, não só no espaço, mas uma identidade estética no apartamento todo. Isso foi uma intenção bastante forte no projeto. Essa piscina é pequena. É só para um banho, muito mais para o filho, para o Henrique se divertir do que propriamente para uma turma muito grande. Até porque o espaço do apartamento é reduzido. As dimensões são muito enxutas e tinha que contemplar uma série de usos distintos. De novo, aqui a gente usa a mesma madeira, só que com tratamento para a deck, para a área externa. Nessa piscina, a gente usou pastilha de vidro azul e o deck de madeira. Esse deck, ele vai se prolongando linearmente ao redor da cobertura e criando espaço de relaxamento, de curtir, para você poder tomar um vinho ou um sol, dependendo do momento do dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho